Diga sim Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero ter você na mira Tchutchu sem mentira Mira tchutchu sem mentira Mas é mentira Tchutchu é mentira Ira tchutchu é mentira Eu não quero ter ciúmes Eu não quero ter queixumes Quero ter você na mira Tchutchu é mentira Mira tchutchu sem mentira Música 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 Música